Continuando aqui com a série da Copa do Brasil no Bomapete União P22, galera, prosseguindo aqui com a segunda partida, galera, dessa vez vou jogar com o Santos vs o Corinthians. Lembrando que na vida real, galera, o Corinthians sapecou o Santos com 4x0, mas aqui não é vida real, é videogame. Então, vou jogar com o Santos dessa vez. Lembrando que eu fiz a primeira partida com o Corinthians, se eu não me engano, ganhei de 2x0, 2x1 ou 3x2, não faço ideia, galera. Tá no canal, se você não viu, tá nos cards aí. Dessa forma que eu jogo, nível máximo, sem prorrogação, tá, galera? Pênalti sim, ter jogadores, conclusão, 5 minutos, noite, verão, limpo o estádio da Juventus, que é o melhor estádio pra fazer as gravações desses vídeos aqui. Setinha vermelha, nível máximo, pouca torcida, bolinha do Brasileirão e vambora pra formação. Daquele jeito, galera, não altero formação no primeiro tempo, se necessário, no segundo. Então, vamos para o jogo. Vai começar aqui, galera. E vote na enquete que eu fiz aí na aba Comunidade, galera. Quem vai passar? Santos ou Corinthians? Lembrando, né, galera? Na vida real, cara. É lembrando que a enquete é sobre a vida real, tá, galera? Mas, tipo assim, cara, 4x0 pro Corinthians. Se o Corinthians perder essa vaga, velho, é porque ele quer perder mesmo a vaga. Vamos tentar ganhar do Corinthians aqui, porque esse Corinthians aqui tá muito rápido, galera. Eu joguei com ele, cara, eu gostei muito. Então, assim, o Willian aqui, velho, tá destruindo, cara. Olha só o passo. Já começa na bagunça. Já tomei o gol. Agora ele não fez nada, né? Já tomei o gol, galera. Ah, vou perder esse jogo aqui, velho. Não tem jeito, né? Vou perder da mesma forma que o Santos perder. Um gol atrás do outro. Que passe do Willian, ó. Pô, João Paulo, não tô por nada, velho. Vambora. Lembrando que o jogo não está atualizado. Já adianto isso logo aí. Carlos HH esteja se perguntando. Cara, o jogo não tá atualizado? O que é que o Marinho tá fazendo no Santos ainda? Não sei o quê. Galera, esse jogo aqui, ele sempre atualiza de acordo com a janela europeia. Então, assim, cara, só vai atualizar no meio do ano aí, velho. Quer dizer, já tá no meio do ano, né? Mais pro final do ano ali. Então, assim, é desatualizado mesmo. Já disse aí nas primeiras partidas, se você não viu. Vamos jogar agora. Vamos tentar o Palmino empatar esse jogo aqui, porque o Ponte já está rápido demais, galera. Esse é o desafio. Ganharam o Corinthians. Cara, não passa uma. Velho, ó, entregando aqui, cara. Ah, velho. Tentar fazer gol padrão, né, galera? Velho, não passa, não, velho. Mais chances. Que golaço, galera. Os chances. Como é que eu não dei os chances? Fica assim, né? Ih, olha só a comemoração dele. Que golaço, hein, galera? Abriu ali. Esquece. Pode ser o Cassio. Pode ser o Donnarumma. Pode ser o Courtois. Talvez o Courtois pegar essa bola. Mas não pega, não, ó. Esquece. O Corinthians é difícil, galera. Mas tem jogo aí, né, galera? Tem jogo. O problema é que é cinco minutos, sabe? Cinco minutos, isso é muito pouco tempo. Não importa o Mago, não. Segura. Segura, segura. Fira o primeiro tempo, galera. Vamos para o segundo tempo agora, cara. Daquele jeito, galera. Se prepara. Olha o passo do William, galera. Um deboche mesmo esse William, cara. Vamos embora para o segundo. Vamos virar, vamos virar, ó. Vamos virar, ó. Nossa, cara. Quase, hein, galera. Que eu faço uma falta aqui, se eu lhes puxo. Tira a bola dele. Tira a bola dele. Ah. Que isso, Roger Guedes. E eu não perdi, não, galera. Olha só. Nada como a máquina sendo a máquina, né, galera? Ah, meu garoto. Ah, não. Foi pênalti, galera. E é pênalti. Pô, velho. Na cara. Olha só. Ó. Pênalti. Vou colocar o Marinho para bater, galera. Cruzada. Toma. Esquece. Viramos, hein, galera. Santos está vivo no jogo. Esquece. Boa, meu garoto. Quase. Trabalha a bola. Tenta encontrar o espaço. Sabe muito, hein. Sabe muito. Boa, meu garoto. Agora esquece, cara. Esquece nada. É marcar o William, cara. O William que é o melhor jogador que tem aqui. Cara, esse espaço do Marinho é muito interessante, cara. Ó, foi falta, hein. Pô, juiz. É só segurar o jogo, galera. Segura, 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 segura. Passou, meu garoto. Toma. Vai em cima. Ah, velho. Marcação do Corinthians é forte, galera. Estou falando, cara. Um dos melhores times que tem aqui no Brasil, aqui no... Nesse bom apete aqui é o Corinthians. Não é aquela coisa, né. Deixa eu terminar o jogo e aí eu falo. Pode ser o melhor. Mas se eu também for bom, o que que adianta? Não adianta nada agora. Pode ser o... Real Madrid aí. E eu jogando com o América. Nada contra o América, tá, galera. Esquece de virada. Aí, galera. Ganhamos mais uma, cara. Ah, gente. Não vou falar nada não, porque eu estou jogando demais, galera. Vamos ver os próximos, né. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comente, compartilhe. Interaja com o canal aí, por favor. Deixem o seu like. Se inscrevam no canal se você for novo. Entre no nosso grupo do Telegram que está na descrição. Galera. Aproveite do canal à vontade. Tem muito vídeo. Mais de 200 e tantos vídeos já postados, cara. Então, assim. Fique à vontade, cara. Fique à vontade mesmo. Sinta-se em casa. Deixando o like, é claro. Ajuda demais o canal aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de voltar na enquete, por favor. Deixa o like. Se inscreve no canal. Um forte abraço. E falou. E falou.